Fala galera, mais um Robo God pra vocês. Vamos começar lá, professor Carlos, treino de quarta-feira, dia 20. Então vamos fazer aquele formato de tabata, só que hoje é bem divertido, movimentos bem dinâmicos. Começamos no seguinte galera, 20 segundos de Samson's Stretch, então vocês vão fazer a passada e alongar lá atrás os braços. Vão fazer a passada e alongar lá atrás os braços, 20 segundos desse, 10 descansam. Depois agachamento do guerreiro, Warrior Squat galera, faz a posição de agachamento, gira o braço, posição de agachamento, gira o braço. Terminou galera, agora Cossacks e Squat, vocês vão abrir e afastar um pouco mais as pernas e agachar lateralmente, tentando buscar maior amplitude no chão galera, ok? Maior amplitude que vocês conseguirem. E o último movimento vai ser a capoeira, lembra lá? Posição de caminhada do urso e você vai colocar o pé lá em direção, direita, direção a mão esquerda e vai dar como se fosse um chutinho galera, tipo um zirig-dum, bora lá. Empurra e volta na posição de urso, essa vai ser a capoeira. Lembrando que esses quatro movimentos consistem em metade do tabata, então vocês vão fazer duas séries disso galera. Fala galera, vamos agora trabalhar um pouco de estabilização, ok? Muitas isometrias também. A gente vai fazer um emão de 16 minutos, serão quatro rounds de quatro exercícios, onde vocês vão trabalhar por 40 segundos e sempre descansar 20. O primeiro movimento vai ser galera, overhead hold, que é segurar um peso acima da cabeça. Então será 40 segundos paradinhos, 20 descansar. No próximo minuto vai ser 40 segundos de agachamento em isometria, 40 segundinhos, 20 descansar. O próximo exercício vai ser uma prancha invertida. Então agora vocês vão apoiar a palma da mão no chão com a barriga voltada para cima. Daí se gruda bem, faz contração bonita de glúteo e 40 segundos dessa prancha invertida galera. 20 segundos descansa, agora vocês vão para 40 segundos de walkout galera, que é a caminhada na mão. Então vocês ficam em pé, caminham até na frente, faz a flexão, subiu. Subiu até ficar em pé, caminha de novo com a mão, faz a flexão e subiu. Serão 40 segundos disso e a gente fecha o nosso primeiro round dos quatro rounds deste emão. Fala galera, agora vamos ao nosso médio. O médio é um emurap de 10 minutos, vamos descansar 2 e tem mais uma surpresa no final, que é um emurap de 13 minutos para vocês. Vamos lá, então a gente começa com o seguinte galera. Serão 4 devil press, então você vai pegar o peso na sua casa, o devil press é o burping com o peso. Então você coloca o seu halter no chão, joga para cima. 1, serão 2 em um braço e 2 no outro braço, você pode estar intervalando ou fazendo no mesmo cada lado. Fechou os devil press galera, agora vocês vão para squat clean, 3 repetições. Então peso no chão, puxa até o ombro e agacha. Ok? Daí vocês vão voltar para o devil press, sempre será 4, 2 de um lado, 2 do outro. E vamos fazer agora aumentando os squat cleans. Foi 3, agora serão 6 squat cleans galera. Ok? E assim vocês vão indo. De 6, 9, 12, 15 até fechar os 10 minutos do emurap. Sempre por 4 devil press galera, 2 para cada lado. Terminou? 2 minutos de descanso. Terminou os 2 minutos de descanso, vocês vão para um emurap surpresa de 3 minutos de levantamento turco. Veja como funciona. O pé do carebel sempre vai ficar flexionado, o pé da onde está o peso flexionado, a outra perna vai ficar estendida. Agora vocês vão fazer o seguinte, empurre o peso para cima, tira o tronco do chão se apoiando no cotovelo. Tirou do cotovelo você vai subir na mão, da mão você vai fazer a ponte tirando o quadril do chão. Esta perna que está reta vai lá para trás, apoia o joelho no chão, vai empurrar olhando sempre para o objeto. E o final é uma passada. E assim vocês vão revezando entre os braços galera. Para voltar é só fazer a mesma coisa que você fez para subir. A perna que você fez a passada volta para trás, mão no chão, faz a ponta passando a perna para frente, quadril no chão, o cotovelo no chão. E assim vocês terminam o movimento. Vamos fazer o máximo disso em 3 minutos, sempre alternando o braço. Lembrou que alternou o braço? Alterna a perna também, uma flexiona e a outra estende. Isso aí galera, bom treino a todos. E é isso aí, bora treinar galera. Bem feitinho esse TGU.